Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa Vamos nos divertir estudando juntos Então não se esqueça de manter o seu material sempre organizado Buscando aí a ajuda de algum adulto quando necessário E o auxílio do seu professor Vamos aproveitar e chamar o nosso amigo Bertioguinha Para participar da nossa aula conosco? Vamos lá? Bertioguinha, vem! Estamos esperando por você! Oi galera! Tudo bom? Vamos dar aula de hoje? Na aula anterior falamos sobre o gênero textual crônica E fizemos a leitura de algumas Dentre elas a que está na página 88 Com o título Um Mundo Lindo De Marina Colassanti Vamos conhecer um pouquinho sobre a autora? Acompanhe aí comigo a leitura da biografia Que está na página 89 Marina Colassanti Nasceu na Itália em 1937 Mas aos 11 anos emigrou para o Brasil Onde estudou artes plásticas E atuou como jornalista Na literatura destacou-se como escritora de crônicas Contos e poemas Tornando-se referência em literatura infanto-juvenil Marina Colassanti recebeu importantes prêmios por suas obras E tem mais de 30 livros publicados ao longo de sua carreira Os cronistas geralmente se inspiram em acontecimentos do dia a dia Para escreverem as suas narrativas Sendo uma das principais características de uma crônica No caso desse texto Marina se inspirou em uma notícia de jornal Eu vou colocar aqui para vocês Um vídeo com a leitura do texto Acompanhe comigo Um mundo lindo Texto de Marina Colassanti Narração de Poliana Andrade Morreu o último caracol da Polinésia Havia um caracol da Polinésia Um caracol de árvore E nenhum outro Era o último E morreu Morreu de que? Ninguém sabe me dizer O jornal não acha importante revelar A causa mortis De um caracol da Polinésia Notícia apenas Que com ele extinguiu-se A sua espécie Ninguém nunca mais verá Em lugar algum Nem mesmo na Polinésia Um Polinesiano Caracol Pois eu ouso dizer Que sei o que foi que o matou Ele morreu De ser o último Morreu de sua extrema solidão Sua vida Não era acelerada Nada capaz de causar-lhe estresse Mas era dinâmica Ao longo de um ano Graças a esforço e determinação E impulso fornecido pela própria natureza O molusco lograva Deslocar-se cerca de 70 centímetros Mas teria sido uma temeridade A si mesmo De que adiantavam estes 70 centímetros Suados Batalhados dia a dia Sem ninguém para medi-los Sem nenhum parente Amigo Companheiro Que lhes dissesse Você hoje bateu a sua marca? Sem ninguém Para esperá-lo Na chegada? O último caracol da Polinésia Olhava ao redor E não via ninguém Ali estava Frequentemente Seu tratador O caracol Vivia no zoológico de Londres Mas o tratador Não era ninguém O tratador Era qualquer coisa Menos importante Que o tronco Sobre o qual O caracol se deslocava O tratador Era de outra espécie E via Sim De vez em quando Via os pesquisadores Que o examinavam Olho Agigantado Pela lente Mas os pesquisadores Não tinham uma concha rosada Cobrindo-lhes as costas Os pesquisadores Também não eram ninguém Então O caracol da Polinésia Olhava ao mundo E o mundo Estava vazio E como pode Alguém viver Como pode Alguém querer viver Num mundo Esvaziado De seus semelhantes? Seguramente Ele era muito Bem tratado No zoológico Comida Não havia De lhe faltar O que come? Comia? Um caracol Da Polinésia? E de dia E de noite Estava livre De predadores Seus antepassados Talvez Ele mesmo Na infância Tinham tido Que lutar Pela sobrevivência E a vida Era dura Mas Lutavam Em companhia Quando um deles Era esmagado Quantos caracóis São esmagados Mesmo na Polinésia? Outros Lamentavam Sua sorte Quando um deles Se atrasava Em sua marcha É tão fácil Um caracol Se atrasar Outros Esperavam por ele Havia sempre Companheiros E o mundo Povoado De companheiros Era lindo Mas Os outros Os outros Todos Foram acabando Aos poucos Vítimas Do único Predador Disposto A transformar Suas conchas Em objetos Turísticos E o último Caracol Da Polinésia Cansado De ser o último Cansado De ser Tão só Deixou-se Pisar Pela morte Que passava Apressada Certo Talvez De poder Renascer Em algum Mundo lindo Em que milhares De ovos De caracol Preparam-se Para Eclodir Viu só? A cronista Leia em um jornal Que o último Representante De uma espécie De caracol Morreu Tornando essa Espécie Então Extinta Ela fica Bastante intrigada Com esse evento E passa a refletir Sobre a vida Do caracol E sobre o que Pode ter levado A sua morte É interessante E importante Lembrar Que essa espécie De caracol É natural Da Polinésia Você sabe Onde fica a Polinésia Bertioguinha? Fala aí pra mim Não sei Professor Nunca ouvi falar Então A Polinésia Francesa É um conjunto De cinco arquipélagos Arquipélago É o coletivo De ilhas Que mais parece Um paraíso Perdido No oceano pacífico É uma Sub-região Da oceania Composta por Várias ilhas Espalhadas pelo Oceano pacífico Central E meridional Os povos indígenas Que habitam as ilhas Da Polinésia São denominados Polinésios Compartilhando Muitas características Semelhantes Incluindo a família De idiomas Cultura E crenças Afastado de tudo O território francês De 118 ilhas Tem como vizinho Mais próximo A Nova Zelândia Localizada a 4 mil quilômetros Rodeada de montanhas De origem vulcânica Tahiti É a principal Porta de entrada Para os turistas Por lá Os programas São os típicos Litorâneos Mergulho Passeios de jet ski Catamarã E banhos Em lagos naturais Cercados por corais Olha só Aqui nesse mapa Ao lado Tá vendo? É totalmente Separado Do mundo Não é verdade? Me deu até vontade De ir pra lá Agora é com você Realize as tarefas Das páginas 90, 91, 92 e 93 Do seu livro E caso surja alguma dúvida Busque aí Auxílio do seu professor E por hoje é só Eu fico por aqui Nos vemos na próxima Videoaula Um beijo carinhoso Fiquem bem Tchau